Então dá duas definições aí que talvez quem esteja estudando ou iniciando agora tem muita dificuldade de entender, me vem da memória, o que é o tipo de dificuldade, eu tive que procurar lá no Pai dos Bulls, o Dr. Google. Mas bom, o que é valor bursátil? É o valor de mercado. Por que o nome bursátil? Porque ele sofre variação dia a dia, às vezes, hora a hora. Bom, deu pra entender o que é valor bursátil, né? Tá, qual a outra definição que eu acho que vale a pena você saber? Equivalente de caixa. Equivalente a caixa. Pensa na definição da palavra. Equivale a dinheiro, é disponível, às vezes está aplicado. Bom, mas é o equivalente de caixa. Deu pra entender? Equivale a dinheiro vivo. Me diga como sempre, fico esperto e se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queira te ajudar. Muito obrigado.